Música E aí, galera, beleza? Aqui quem tá? Falando a Pedro trazendo mais um vídeo pra vocês, só que hoje a gente tá aqui com mais episódios da nossa série de namorados, mano, sim, é sério que vocês gostam muito, então se você gosta de namorados aqui no canal já vai deixando o like, sério, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, sério, não se esquece de ativar o sininho e me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram tá tudo embaixo na descrição do vídeo, beleza? Hoje a gente tá aqui com o Alex e com o Gu, porque, mano, hoje... Cadê o pica-pau? Cadê o pica-pau, na verdade, né? Cadê o pica-pau? Atra em cima, você tá aqui na parede na casa. Eu gosto de aparecer surpresa, galera. Ai, meu Deus do céu. Enfim, gente, hoje a gente tem uma surpresa, porque olha isso daqui, mano, a nossa mansão aumentou, ela expande. Olha isso aqui, Gustavo, que bonito que ela ficou. Até que enfim a casa vai te caber, Pedro. Ah, vai cagar, vai cagar. Realmente, né? Enfim, gente, ficou muito legal. Agora a gente tem um espaço muito grande aqui, agora a gente tem essa área. Essa área toda aqui, eu não sei o que vamos fazer, por que que explodiu, o que que houve, mas tudo bem. Ó, não sei o que vamos fazer nessa área aqui. Comentem aí o que vocês acham que a gente pode fazer aqui, se a gente pode fazer uma área de lazer. Ah, Pedro, tá nessa? Ixi! Tem dois blocos de quartos aqui. Não gostei dessa parte aqui, não. A gente pode trocar essa parte aqui. E a janela aqui tá meio estranha. Achei um pouco feio esse quarto aqui. Mano, enfim, ficou muito legalzinho, porque agora a gente tem um espação, tem mais um jardim ali. E aqui em cima mudou muito, sério, mudou muita coisa, porque agora do lado do quarto do Alex... Feliz aniversário, Pedro! Ah, de novo, meu Deus do céu. Enfim, aqui do quarto do Alex a gente tem aqui um corredorzão, entendeu? Pra gente ir pro quarto dos filhos, né? Do meu filho, do filho do Guki, a gente pode dormir aqui, a gente tem que imobiliar ainda, né? Porque ainda pode imobiliar... Ah, isso aqui é o meu quarto agora. Ai, meu Deus. E aqui tem um banheirinho que eu já amobilhei. Esse aqui é o meu novo quarto. No banheiro, por favor, dá licença. Ai, meu Deus do céu. Licença, por favor, tá no banheiro aqui. Oh, meu Deus. Enfim, gente, o episódio de hoje, o quê? Ai, o quê? No novo quarto do Alex, pode ser? A gente mudou pra amarelo. No novo quarto do Alex, oh, meu Deus. Aí a gente usa. É verdade, é verdade. O Alex já tá aqui dentro do quarto, né? Ah, tá dentro, né? Oi. Ô, Pedro, você sabia que se o Alex cair dentro do vaso, ele não afunda, não? Por quê? Que bosta boia. Nossa, Alex, vai deixar. Te chamou de cocô. Te chamou de cocô. Mas, enfim, gente, vamos lá comprar nossa motinha, entendeu? Porque, mano do céu, sério, eu tô muito ansioso pra comprar uma motinha, porque a gente tem dois carros e a gente não tem moto. Oi? O Gugu não pode ser, né? O Gugu não pode. Por quê? Porque o Gugu não pode. O Gugu é uma criança, tem que ser um triciclo. É verdade, é verdade. Não tinha pensado nessa possibilidade. Ó, tem uma criancinha aqui, gente. Cadê os pais dela? Deixa eu ver aqui, interagir. Ah, não, é aqui, ó. Ah, Billy. Ah, peraí! Gente! A minha filha teve outro filho! Esse aqui é o... Deixa eu ver qual é o nome dele. É o Simon! Os pais são meus filhos! É Simon ou é Simão? É Simon, eu acho. Simão. Nossa, é de outra criança, que Jesus, de eterno. Caraca, eles tiveram mais um filho! Vai ter mais uma aqui, Pedro. Chega aqui. É só você que consegue clicar nele, Pedro. A gente não consegue, não. Caraca, que estranho. Aqui tem mais uma aqui, ó. Fred. Deixa eu ver o Fred. Deixa eu ver o Fred. Fred é filho de quem? Ó, deixa eu... Ah, não consigo clicar nele. Ah, consigo sim. Não, o Fred... Ah, o Fred é... O quê? Minha filha teve dois filhos! É, é o quê? Gente! Ela teve três filhos já! Caraca! É o queijo, mano! Nossa, o Pedro. Cadê? Eu preciso procurar. O quê? Mano, ela teve três filhos. A Dedra, o Fred e o Simon. Caraca, e o Simon ficou bonitão. Adorei o primeiro nome. O primeiro nome, ela caprichou mesmo, assim. Dedra. Ai, meu Deus. Enfim, deixa eu ver se tem outra criança aqui. Só teve mais um filho. Caraca! Enfim, ó. Essa aqui não é filha de ninguém, beleza? Tá, tudo bem. Deixa eu ver se tem outra criança. Deixa eu ver se tem... O quê? Aquela ignorância, isso aqui é... Não, não, não. Não, não. Tipo, não mostra, né? Porque é na criança. Vamos ver se a gente já achou outra criança aqui. Ai, ai. Deixa eu ver. Aqui, tem outra criancinha aqui. Tem outra criancinha aqui. Deixa eu ver se tem outra criança aqui. Ela é filha da... Ah, Hipólito e Palmer. Vamos achar esses dois aí. Vamos achar esses dois. Cadê o Hipólito? Será que esse aqui é... Hipólito e Palmer? É. Mano, tem várias coisas... Pauli. Será que esse aqui é a Paulita? Um bar... Mano, tem várias e várias coisas. Vou conversar com a Paulita, vai. Ela tá bem brava comigo. Conversar. Uma maçã por dia mantém os zumbis afastados. É verdade. É verdade. O que vocês estão fazendo aí, gente? Eu tava falando com a Georgiana. Ah, eu acho que esse aqui é a Mariette. Ela tinha um filho, não tinha? Mariette já tinha uma filha. É minha amiga, pô. Cara, biscoitos com leite sol do incêndio agora mesmo. Verdade. Caraca. O que foi? Ela tá brava com você, Pedro. Ah, galera. Eu sem querer beijei ela. Vou contar pra amanhã. Vou contar pra você. Não, foi sem querer. Eu tô brincando. Foi sem querer. Olha aqui, Pedro. Eu beijei sem querer. Oi. 100 reais, senão a gente conta. Agora, na conta. Não, né? Na vida real. 100 reais pro Alex também. Na vida real, gente. Se eu não me aguentar, eu vou procurar. Tom. Ah, aí. Vamos ver. Ih, ele deu mais pra mim. Quero mais. Não. Não, foi a mesma quantidade. Foi a mesma quantidade. Eu tô brincando. Ele deu a mesma quantidade. Eu dei a mesma quantidade. Eu tava brincando com você, Alex. Aí, ó. Me deu essa banca inteira. Me deu essa banca inteira. Não, não tem qual. Ai, gente, eu sem querer. Cliquei pra beijar. Era pra sair. Eu não ia passar. Eu acho que eu vou contar pra ela. Ela falou aqui, ó. Este beijo é melhor que você. Pelo menos ela não gostou do beijo. Ainda bem. Vambora, vambora. Gente, não contem nada. Eu não quero terminar meu relacionamento. Foi sem querer. Foi sem querer. Porque aqui é só clicar. Foi sem querer. Sério. É a mesma coisa que eu faço com o Alex, ó. Olha aqui. Gu, vocês param de brigar. Eu venho aqui no Alex. Mano, você saiu de chave, sério. Eu bato ele sem querer. Bato ele sem querer e ele morre sem querer. Enfim, vamos comprar o carro que a gente queria comprar, né? Sem interrupções agora. Muito obrigado. Ai. Cadê? Não, não, não. Aí, boa. Consegui. Olha, querido. Boa. Deixa eu ver aqui a motinha agora. Se a gente vai conseguir colocar a gasolina nela, ó. Vamos aqui e abrir ela. Como que abre? Aí, abri. Nossa. Olha, olha o bilhete, gente. Que bonitinha. Que bonitinha. Como que eu coloquei a gasolina? É aqui, ó. Caminha, Alex. Vou encher, vou encher, vou encher. Tem como sim, ó. Tem caminha de um sim. Tchau, família. Ai, meu Deus. Alex, dá pra você esperar, por favor? Ah, meu bilhete. Que legal. Vem cá, Alex. Vem cá. Calma, calma. Cadê vocês? Sai da minha moto? Sai da minha moto que eu acabei de comprar? Ele não deixou estrear a moto que eu acabei de comprar. Alex, sai daí. Vamos sair daí? Que eu quero estrear um pokémoto? Ai, muito obrigado. Ai, muito obrigado. Não dá pra sentar essa aqui não, velho. Nossa, mano, que legal. Uhul. Vamos comprar mais. Vamos comprar mais uma. Vamos comprar mais uma? Nossa, mas você tá achando que eu sou o quê? Ah, o dono da sociedade. Tá bom, tá bom. Vou comprar pra vocês. Vou comprar pra vocês, vai. Calma, dono da sociedade, isso. Não, não, não. Mas, mano, até agora eu tô acreditando que eu, sem querer, beijei a menina lá. Será que tem como a gente pintar, hein? Nossa, é verdade. A gente pode tentar pintar um dia. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui. É porque aqui não tem tinta. A gente precisa de tinta pra poder pintar. Pintar, pintar, pintar. Pintar, pintar, pintar. Aqui, boa, boa, boa. Ó, vou abrir aqui umas caixas. Ai, eu comprei três. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu abrir essa aqui, abrir essa aqui e abrir essa aqui. Abri as três. Abri as três. Boa. Tá, ó, seguinte, cara, tem três motos aqui. Deixa eu colocar a gasolina pra você aqui, Igor. Aí a gente colocar a gasolina aqui. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, colocar nessa aqui. Boa, coloquei bastante aqui já. E foi. Tá, agora vem aqui, minha queridona. Vou mexer essa aqui também. Tô chegando, hein? Mas você pegou três? E aí? A outra é pra quem, Pedro? Sem querer. Vou dar de presente pra namorada. Vai que eu beijei ela sem querer, né? Mas foi sem querer, mano. Ó, foi sem querer. Será que eu tô enchendo o tanque aqui? Muito obrigado. Tá. Bom, o que que foi, Igor? É o barulho da mobilete, besta. Deixa o mobilete? Vai, eu vou guardar a mobilete. Essa mobilete aqui na garagem. Vou pegar a outra. Dá pra parar de fazer esse barulho? Boa, muito obrigado. Enfim, eu vou pegar aqui. Ô, gente, vamos fazer uma corrida? Abre aí, por favor. Tá, vou abrir, vai. Vou abrir pra vocês, vai. Aqui, ó. Vamos fazer uma corrida de mobilete? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Me siga. Deixa eu pegar ali a minha mobilete. Mobilete, vai. Vamos, vamos, vamos. Ó, seguinte. Vai ser o seguinte. A gente vai começar aqui no fim da rua. E quem chegar primeiro lá na loja de brinquedos, a gente ganha, beleza? Vem cá, vem cá. Final da rua, final da rua aqui. Calma que eu tô dando ré aqui. Aí, beleza. Todo mundo que gostou da parede. Todo mundo que gostou da parede aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem, Gu. Vem, 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 vem. Ó, 3, 2, 1. Quando eu for lá já, vai estar valendo. E tem que ir lá pra lojinha. Pode dar ré aí. Pode dar ré. Ó, já! Vambora. Aí me chega, travou. Uhul. 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 Vamos, 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 bora. Caraca, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Olha aqui, é um avião aqui atrás. Aham, aham. E ganhei! O Alex chegou em segundo! Tem que voltar. Vamos voltar, Gu. Volta, volta rápido. Volta antes com o Alex. Vai, tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Parece que eu já achamos o vencedor. Parece que eu já cheguei aqui, né? Parece que eu cheguei primeiro. Eu já tô aqui, Gu. Nossa, a gente passou por você nem ver a gente, Gu. Nossa, gente, eu vi, eu tava brincando. Ah, tá, muito bom. Ah, não, Pedro, eu quero outra. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um pouco diferente. Tem que dar a volta na praça uma vez, beleza? Antes de chegar lá na aula de brinquedo, pode ser? Pode ser. Mas não é, é tipo, é seguir reto a rua, aí dá uma... Na verdade, segue pelo caminho que a gente seguiu, entendeu? Uhul. Só que quando eu for virar lá pra aula de brinquedo, tem que virar pra praça e dar uma voltinha, beleza? Tá. Então, vamos lá. E costa na parede, né? Ó, e costa na parede, costa na parede. Um, dois, três, dois, e já! Vamos embora. Eita, bexiga. Olha o Gu, corta o caminho e bateu. Foi tentar cortar o caminho aí, ó. Foi tentar cortar o caminho aqui, ó. Vira aqui. Uou. Uou, uou. Beleza. Sai, Alex. Você não vai ganhar de mim. Oi, Pedro. Oi. Ferrou, ferrou, ferrou. Vou, 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 vou. Ai, cara. Ó, Gu! Ai, ai. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Uhul. 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 Vamos embora. Vamos embora. Nossa, cadê o Gu? Mas não era pra gente vir pra cá? Pra cá? Não, era pra loja de brinquedo. Ganhei primeiro, Alex em segundo. Ah, mas eu não tô compindo. E o Gu e o último. Mas é ótimo, Gu. Você é ótimo. Você é muito bom nas motos. Gente, mas eu não sabia que era pra gente... Enfim. Gente, seguinte, eu não espero que você tenha gostado da motinha. Não, quer ser nada na pedra. Do que a verdade. Eu tenho que falar o nome dos dois inscritos, cara. Sério, já ia esquecendo. Muito obrigado, Alex, por ter me lembrado. Mas enfim. Gente, ó. Quem foi os dois inscritos que comentaram hoje? Foi a Carla Menezes, que comentou no canal do Alex. Então, muito obrigado, Carla, por ter comentado. Hashtag namorada. Sério, você foi incrível lá de ter comentado. E aí no canal do Gu foi o Davi Lavane Carneiro. Não, Lavale Carneiro, entendeu? Muito obrigado, Davi, por ter comentado lá no Gu. E ele comentou. Me escolhe, por favor. Eu nunca apareci em nenhum vídeo do Pedro. Nunca me escolhe. Eu tô ficando triste. Não, eu fico triste porque isso apareceu hoje. Então, muito obrigado aí, Davi, por ter comentado. Pra quem não sabe, todo episódio eu falo no nome dos dois inscritos aqui. Comentaram no canal do Gu ou no canal do Alex. Hashtag namoradas, beleza? Então, vai lá no canal deles. Se inscreve e comenta hashtag namoradas, beleza? Gente, se você gostou desse vídeo, vai deixando muito like. Comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso é muito importante. E me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Vou até conversar um pouquinho com a minha namorada aqui, porque eu sem querer beijei aquela menina, entendeu? Então, é... interagir, é... conversar. Ele me peguei a casa toda. Como foi o seu dia? Ah, foi muito bem. Foi muito bem. Continuou nada lá, tá tudo tranquilo. É, tá tudo tranquilo. Foi sem querer, gente. Lembrando que eu não traí ela. Foi sem querer que eu beijei. Foi por causa do mod. Se fosse na vida... Se fosse na vida real, não teria isso acontecido. Foi sem querer. Foi um bug ali do... do mouse. Mas, tudo bem. Eu até beijei uma menina que nem lembra o nome. É Mariette, né? Eu acho que era Mariette que eu beijei. Não sei. Foi sem querer. Ah, foi aquela... O dia foi bom hoje, né? Vai cagar, vai cagar. Foi sem querer. Foi sem querer. Enfim, gente. Até amanhã. Se inscreveu e falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.